Esse o medo que me dá é de você ir ou ficar Esquecer seria o certo, mas toda vez que chego perto Não consigo controlar essa vontade que me dá Te amo Eu vou botar um cadeado Só pra ter certeza que você botaria pro meu lado Tranquei meu coração Poder um cadeado Pena que lembra pra que quando olha pra você já brilhasse Ai amor, tem amor Bata, 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 me Bata, 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 amul Matam, 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 matam Matam, matam, matam Matam, matam, matam Matam, matam E que gostou tanto grita?